A Receita Federal apreendeu quase 738 milhões de reais em mercadorias e veículos do primeiro semestre deste ano nos portos, aeroportos e unidades de fronteira terrestre de todo o Brasil. O valor é menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 765 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, o valor diminuiu porque o dólar está mais caro e também porque a Receita Federal intensificou a fiscalização em todo o país. De Brasília, Leandro Alarcon.